E estamos em Cavalcante, a gente encontrou essa praça aqui para dormir. Um lugar gostoso, um pouco barulhento de noite, mas bem gostoso. Mas não é esse nosso problema não, o barulho. A gente quebrou a caixa d'água da Lisbela de novo. O quebra-mola, sem sinalização, passei mais rápido. O carro deu um pulo e começou a vazar água. A gente tomou um banho correndo ontem para aproveitar a água que tinha ainda. Colocou o resto que tinha nos baldes e agora de manhã começar a olhar e tentar resolver. Nós somos a Letícia, o Fred e a Beatriz. Em 2019, tomamos uma decisão radical. Deixamos os empregos, o apartamento no Rio e passamos a viver viajando. A estrada é a nossa casa. Vivemos a leveza e a liberdade da vida em movimento. A situação, vamos olhar lá como estão as coisas. Um tapetinho de ioga. Um tapetinho de ioga. Quem vive num carro e tem um tapetinho de ioga, certamente em algum momento vai usar ele para olhar alguma coisa embaixo do carro. Cabelo cheio de lama. Vamos ver. Vamos ver. Aguardemos o diagnóstico. Lama na cabeça, na cara. Está vazando os dois lados. Um lado só um pouquinho, o outro quebrou mais. E é onde tem os sensores elétricos que medem o nível da água. E é pior ainda porque nisso eu não vou saber mexer. Então tem que conseguir mexer no cano sem afetar essa parte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A cascada está caindo ali do lado. Bom, até agora o que a gente conseguiu fazer? Consegui tirar a peça que estava quebrada. Essa aqui. Encontrei uma peça igual aqui perto. Vou trocar. Só que eu preciso fazer os furos para poder entrar. E aí a gente não tem furadeira. Eu vou tentar. Eu vou esquentar esse parafuso e ver se eu consigo fazer o furo nos lugares certinhos. Vou ainda cortar um cano ali. Estamos avançando. Vamos ver se vai dar certo. Um monte de gabiarro, um monte de coisa nova que eu nunca fiz na vida. Mas até aqui deu certo. Vamos ver se a gente chega até o final. Vai dar certo. Vamos lá. Com as notícias. Vamos lá. O prédio está lá embaixo do carro. E eu estou aqui fazendo o almoço. A gente ontem comeu no restaurante. Então estão sobradas algumas coisas. Eu dei aqui uma incrementada. Coloquei um ovinho a mais na farofa. Tem uns legumes aqui que acabei de esquentar no microondas. E estou fazendo um arroz. A casa está um caos com material de construção. Racha de ferramenta para tudo quanto é lado. A gente está usando tudo que a gente tem. E o Fred está usando todos os conhecimentos que ele está desenvolvendo na hora. Porque ele também não tem. Mentira. Alguma coisa ele tem. Então vamos lá. Vai dar certo. Está precisando da cola? É. Mas é uma outra cola. É essa aqui. Uma cola de para-brisa. E aí Fred? Olha. Falei aqui que você estava desenvolvendo habilidades que você não tinha. Não tinha. E... Ué. Acho que por enquanto está dando certo. Agora é a hora da verdade. Eu vou passar a cola e tentar fazer tudo encaixar. Porque o espaço é muito pequeno também. Embaixo do carro e ali das mangueiras para eu conseguir mexer. É claro que a gente não tem o aplicador, né? Não tem nada direito, mas... Temos luvas. É. Porque a sacola a gente já teve a experiência da outra vez. Que ela não sai da mão de jeito nenhum. Provavelmente essas luvas vão para o lixo. Vou começar reforçando o antigo. Gente, isso tudo num calor de 50 graus, tá? O termômetro está 38. Sério? O lugar quente. Toda essa região, muito quente. Eu tinha parado o carro, assim, estava fazendo sombra. Mas agora são meio-dia, meio-dia. Tem sombra em lugar nenhum, praticamente. É. Só embaixo do carro. Estou indo para debaixo mesmo. Eita. Me conta aí, Fred. Bom, aparentemente serviço feito. Agora tem que resolver esse serviço aqui, né? Espalhando aqui. Gente, esse troço não sai. Não sai. Não sai. Não sai. É infernal. É cola. Para isso que ele serve. Para não sair. Nem com água. Esse que é o problema. E aí a questão agora é se vai dar certo. Só que isso a gente só descobre daqui a umas 24 horas, quando a gente testar. É. Então hoje a gente vai ter que ficar sem água no carro. A caixa d'água vai ter que ficar 24 horas vazia, para a cola secar bem. E então amanhã a gente testa. Vamos torcer. Vamos torcer. Será que hoje vai ter... Como vai ser o banho? Ah, acho que pode ser no Rio. Pode ser um banho de favor aí, na caixa de alguém. Eu recebi um convite aqui da mãe dos amiguinhos que a Beatriz fez na praça. Realmente é isso. A gente toma um banho lá. O resto da casa está funcionando. Só não tem água. Ah, Fih. Vamos. É, vamos. Sem poder tomar banho ontem na Lisbela, a gente deu ao luxo de, ó, ficar nos chalezinhos. É, a gente passou a noite no chalé. Tomou um banho. Mamãe? Um bom banho. O prédio estava precisado. E é isso. Agora hoje também vamos aproveitar aqui para fazer um faxinão na Lisbela. Calma, Lisbela. Estamos fazendo uma super faxina E agora vou fazer o teste Colocar água E vamos ver se não vaza Tomara, porque foi foda ontem Deu trabalho Isso aí, vamos testar É, não deu Tá pingando bastante Vou olhar com mais calma Ver onde que é que tá vazando Mas tá vazando muito Não rolou Ver o que a gente faz Mas não está resolvido E olha aí a ironia do destino O quebra-mola Que causou o desastre A Lisbela na oficina mecânica É bem em frente É, não sei, eu tentei resolver sozinho Não deu certo Vamos de oficina A Lisbela tá de volta A gente foi na oficina E aí com o equipamento certo Colocando ela em suspensa Deu pra arrumar direitinho No princípio não tá vazando nada Fizemos teste aí nas últimas 24 horas Não pingou nenhuma gota Acho que tá tudo certo A gente cai na estrada de novo Vamos agora pra cachoeira Teredas Vamos ficar lá uns dias nesse campo Tem oito cachoeiras na região Bora lá que a Lisbela tá de novo funcionando Vamos nessa Bora Vamos nessa